Madik e Coifas Residenciais, eles fazem pra você sob medida, qualquer medida, o que você precisar é fabricante. Há 38 anos no mercado te dá 5 anos de garantia e com 100 reais a mais a colocação tá resolvida. Exatamente. Vamos dar um exemplo de preço? Coifa convencional, 5 parcelas de 120 reais. A esmaltada, é só correr pra cá. Qual que o cliente desejar. Rua Bahania, 314, pertinho da estação Javacara do metrô, 5031 1773, é Madik? Venha.